Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Barcelona, o Barcelona precisa do Merino, então vamos falar do Dani Homo, que pode ser uma opção para o Barcelona e que acabou com o Leipzig, acabou com o Leipzig, vamos falar de Barcelona, Dani Homo, Leipzig, deixa o like e se inscreve no canal, dá aquela força, ó, vai sair para membros, próxima segunda-feira, Barça e o Fripong da Shopee, o Barcelona não queria o Fripong? Tem o Fripong da Shopee, tem o Fripong da Shopee, o Gundogan da Suécia, esse aqui para adivinhar, plano B do Gart disponível, esse aqui está fácil, agora o Gundogan da Suécia, esse aqui vão caçar, vão caçar, vão caçar e não vão achar, scout do BC, ó, sempre à frente do tempo, hein, segunda-feira que vem, quer saber quem é? Esse também, ó, Calafiore do meio campo, Sebastián Anási e um atacante de 15 participações em gols disponíveis, conteúdos exclusivos para membros, então tem a opção aí pelo YouTube, seja membro e também a opção via Pix na descrição, tem um vídeo explicando, belezinha? Vamos lá, rapaziada, ó, primeiro aqui, Nico Williams, rapidinho, o Barcelona quer concordar com o Nico Williams, né, contrato com ele, estrutura dos salários e os bônus, né? É, já teve contato com os agentes e eles vão tentar nos próximos dias, eles sabem que é crucial ter o sinal verde do jogador, aí fala, ó, O Barcelona realmente quer ser rápido nesse acordo, porque eles sabem que tem times ingleses, como Chelsea e Arsenal, que podem retornar O Barcelona não vai, ó, fazer proposta por outros jogadores, porque o foco total tá no Nico Williams Vamos lá, vamos ver, vamos ver, o Barcelona precisa aí levantar capital, talvez fazer uma venda, fechar com o jogador, gente, fechar com o jogador, depois fechar com o Bilbao, depois registrar no Fair Play Financeiro, é uma operação, é uma operação, belezinha? Merino, ó, o Barcelona pode incluir um zagueiro pelo Merino, né, a Real Sociedad tá procurando por um zagueiro, depois que o Lenormand saiu A não ser uma surpresa, o Merino vai sair da Real Sociedad, Lengley, Eric Garcia, Edigo Martínez, Fayet, todas as opções que dependem do que a Real Sociedad pedir, né, o problema com o Lengley é seu salário, né, e tudo mais E os outros três, o futuro ainda não está claro Pabllo Torre é outra opção Aí fala, ó, incluindo um jogador É... Pode fazer o preço do Merino cair, né? Que hoje o preço do Merino é 25 milhões de euros O pessoal do Merino sabe do interesse do Barcelona, mas não tem nenhuma proposta formal ainda, belezinha? Arsenal e Atlético de Madrid querem ele É... ele já começou as suas férias E indicou... é... fala, ó Indicou que o seu futuro vai ser resolvido mais no final da janela Olha aí Cara, sabe o que eu acho? Gente, ó Quando basta resolver a situação da ponta esquerda, Nico Williams Eles vão focar em contratar um meio campo Ó, foco total, Nico Williams Vocês viram, né? Foco total Depois meio campo Até tem aqui, ó Que o Flick quer um box-to-box meio campo E o Merino Preste atenção O Merino tem 28 anos Eu acho que é exatamente isso aqui que está acontecendo Eu acho que talvez seja a grande chance dele De pegar um bom contrato Salário e tudo mais Ele está valorizado com a Euro Apenas um ano de contrato Eu acho que é a grande chance dele Entende? Então eu acho que... Quando eu falo assim Ah, a situação do Merino Pode se resolver Mais até o final da janela Eu acho que é isso Ele está querendo um contratinho Está querendo um PIX Está querendo um PIX calibrado Vamos ver se o Barcelona Tem muito... está muito quente na Inglaterra Que o Arsenal quer ele Já fiz um vídeo aqui para mim Cara Esquece o Arsenal no Barcelona Real Madrid O Merino É uma boa contratação Para qualquer time, velho Ele é um jogador cola É um jogador de impacto Eu fiz aqui um vídeo Uma série De cinco jogadores De impacto imediato Eu acho que o Merino Está no primeiro vídeo Está no primeiro vídeo Jogadores de impacto imediato Chegou Botou a camisa Jogou Merino E é uma oportunidade Para o Barcelona 25 milhões de euros É muito barato Você pode colocar ali Mais um zagueiro Né Eu acho que o Real Sociedade Vai querer ele Talvez O Fayet Né Mas vamos ver Cara Seria uma boa É uma necessidade Se contrata o Nico Williams É Eu vou falando isso Eu acho Gente Quando você tiver Yamal O Nico Williams Você vai precisar de De um meio campo Mais robusto Fisicamente Aí você vai ter ali De Jong O Merino Entendeu O Gundogan Aí você já tem O Gundogan Então você já vai ter Que ter mais dois caras Físico Por isso que Lembra que Um dos principais Alvos do Barcelona Era o Onana O Onana Representa o que? Alto Físico Atlético Recuperação de bola Merino Merino Também tem Gavi Pedre Entende? Você vai precisar De sustentação No meio campo Quer queira Quer não Com o Pedro Titular na Eurocopa Quem tava lá Atrás lá Lá ele Lá ele Lá ele Lá ele Rodri E Fábio Ruiz Opa Merino era o que? Reserva do Fábio Ruiz Quem lembra Lá atrás Que o Barcelona Tinha interesse No Fábio Ruiz Quem lembra? É coincidência? Eu acho que não Mais frente Ó Belo acerto Do Barcelona Hein? Do Hansi Flick Né? Também Thiago Alcântara Na comissão técnica Do Barcelona Ó Roda pra caramba Cara já pensou ali Gavi Pedro Merino Né? Os meio campistas Ali do Barcelona Só vendo Só vendo Thiago Alcântara Fatiar Olha Só vendo Só Só as tacadas De sinuca Do Thiago Os caras observando Aí O Thiago aí Me ensina Help me Help you My friend Bela sacada Do Hansi Flick Hansi Flick Entrou em contato Com o Thiago Assim que soube Que ele tava se aposentando Ó Bela sacada Pro Barcelona Bela sacada Do Hansi Flick Cara Acho que a influência Do Thiago Vai ser boa Né? Meio campista Experiente O cara que vai trazer Um algo a mais Apaziado Danilmo Desceu a lenha No live Presta atenção Existem várias opções Futuro dele Né? E as pessoas Que cuidam disso Sabem o que eu quero Como eu falei Agora é hora de descansar Aí fala Meu futuro As pessoas que cuidam Sabe o que eu quero Basta Vamos ver Ó O que eu quero É estar em um lugar Que eu sou valorizado E tipo assim A coisa fundamental Para mim É vencer Eu sou ambicioso Mano Foi pai aqui Danilmo Viu? Eu quero estar Num local Que eu sou Valorizado E a coisa Fundamental Para mim É vencer Eu sou muito Ambicioso Mano É o maior Sala Gente Gente Na moral Ele foi Paia Nossa Que trairagem Na Niomo Que trairagem Na Niomo Mano Você liga disso aqui Rapaziada Mano Maior salário Do elenco O cara vai meter Que não é valorizado Mano Ah Eu quero vencer Beleza Ele quer disputar Taça Ganhou uma supercopa Ganhou copas Com o Leipzig Não é um período Zero taça Entendeu Foi muito importante Naquela supercopa Agora falar Que não é valorizado Um salário desse aqui Rapaziada O Danilmo Chegaria hoje Na Itália Com um dos maiores Salários da Itália O cara vai meter Que não é valorizado Foi pai Essa daqui Nossa O Renan Deve ter ficado Maluco E ele falou Que quer vencer Quer vencer Aí tava aqui Eu quero ir Para um local Que eu possa Ganhar taças Você vai Contratado pelo Barcelona Vamos ver O Danilmo Claramente Gente É um plano B Para o Nico Williams Tá muito claro Isso né Ele é um plano B Para o Nico Williams O Danilmo Tá muito claro Tá 100% Na cara Que é isso O Danilmo É um plano B Para o Nico Williams É um ponto esquerdo Meia Entendeu Mas eu acho Que o foco Do Barcelona Principalmente O Flick É Deve ser o Nico Williams Né Tem um lotar Matheus aqui Falando que Ah o Hans Flick Sonha E aquela notícia Que saiu Ontem Lá na empresa De Barcelona Ah que o Hans Flick Prefere o Danilmo Eu acho Que é fake Eu acho Que Cara O Nico Williams É fundamental Para o Barcelona Competir com o Real Madrid Fundamental Fundamental O Barcelona Depois tem que olhar Para o meio campo Situação das laterais Também Né Eu acho Que Nico Williams Praticamente Morre João Félix Vamos ficar de olho Tamo junto